E a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, liberou o acesso às águas do rio Tietê em Pereira Barreto. A companhia realizou exames que mostraram que a quantidade de algas no local voltou ao nível normal. Nós mostramos aqui no SBT Interior que uma mancha verde se formou nas águas do rio Tietê em algumas cidades da nossa região. Em Barbosa e Sabino houve até mortandade de peixes. Nessas duas cidades a recomendação ainda é de que a população evite ter contato com a água. Mesmo com a liberação de acesso ao rio em Pereira Barreto, a prefeitura da cidade deve continuar acompanhando o caso.